Tirado do túnel do tempo, uma dose com limão, a praça toda vai cantar, é só começar, começou, em vez de você, pode cantar mais forte, explode, Quero ouvir, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, chore por ele, chore por ele, se lembre que eu há muito tempo te amo, Te amo, te amo, quero fazer ser feliz, vamos ver cá, o primeiro avião, estou me sentindo uma felicidade, felicidade, pra mim é você, E aí, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não vou liga pra ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não vou liga pra ele, pra ele, e aí, chore por ele, isso!